Salve, 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 minha rapaziada! Chegando aqui pra mais uma polêmica necessária, esse novo quadro que a gente vai tentar trazer sempre às sete da noite, nesse horário, um pouquinho antes da live da noite. Então, pra começar esse momento que a galera chega do trabalho, da faculdade, da escola, já com um tema muito legal. Mas nesse primeiro momento do vídeo, a gente vai falar sobre análise, a gente vai fazer também o lado opinativo do vídeo também, mas eu quero falar um lado pessoal do vídeo, assim. Eu não conheço o Bento pessoalmente, eu nunca estive trocando com o Bento, a gente já trocou algumas mensagens, nada demais, principalmente no Twitter. É, mas cara, eu queria dividir com vocês a minha felicidade de ver o Bento vestindo a camisa da seleção brasileira, sabe? O Bento é um goleiro que, eu acho que ele é especial, acho que ele tem um grande futuro, a gente vai dar algumas porradinhas nele, principalmente pelo segundo semestre que ele vem fazendo, mas é um goleiro que é muito gente nossa, é uma cria do caju, é um cara que cresceu com a nossa camisa, é um cara que só vestiu a nossa camisa até agora. Então, dá orgulho, assim. Eu acho que vendo as fotos do Bento no treino da seleção brasileira, o sentimento que dá pra ter é orgulho e a certeza que não vai ser a primeira vez. Apesar de uma reta final de temporada conturbada por parte individual do Bento, e eu acho que isso também tem muito a ver com a parte coletiva do Atlético, mas é muito legal a gente saber que a seleção brasileira, ela vem tendo cada vez mais o toque atlético de ídolos do clube, como é o caso do Bruno, daqui a pouco, com certeza, a gente vai ver o Vitor Roque sendo convocado, quando estiver no Barcelona, o Renan Lodi sendo convocado constantemente, jogadores que passaram por aqui tiveram uma grande passagem, como o Veiga, como o Everton, e jogadores que ainda tem o carimbo atlético, como é o caso do Bento, quem sabe aí não aparece em breve outro jogador que também vai estar unindo a seleção brasileira com o Atlético Paranaense. É importante lembrar que nos últimos grandes títulos da seleção brasileira, as duas Olimpíadas e a Copa do Mundo, o Atlético teve representante em todas, o Atlético estava representado em 2002 pelo Cleberson em 2016, pelo Everton em 2021 pelo Santos, então assim, é um cenário que a gente olha assim, a gente sente orgulho desse caminho que o Atlético vem construindo junto à seleção mais vencedora de todos os tempos. Mas agora falando sobre o Bento, essa pergunta pode ser um pouco capciosa e eu já vou dizer. O Bento é um goleiro de seleção, mas talvez o Bento esteja um goleiro que não necessariamente merecia essa convocação. Eu não acho que o Bento esteja sendo convocado pelo momento que ele vive. E acho importante a gente bater nessa tecla porque, cara, é importante trazer a análise da forma mais fiel possível, sabe? O Bento, ele vem sendo convocado por reta final de 2021, 2022 inteiro, que aí sim, eu acho que ele não foi só o melhor goleiro do Brasil, mas o melhor goleiro das Américas em toda a campanha que o Atlético teve na Libertadores. E no começo da temporada, os seis primeiros meses do Bento também foram muito bons com atuações históricas como aquela contra o Atlético Mineiro na Libertadores. É um sentimento que essa projeção de futuro goleiro que o Bento pode vir a ser é o que também está convencendo o Fernando Diniz levar ele. Atualmente, eu acho importante a gente falar que o Bento está longe de viver o seu melhor momento com a camisa do Atlético. Acho que dá para dizer que o Bento vive o seu pior momento com a camisa do Atlético. Isso significa que o Bento é um goleiro ruim? Não. Mas isso significa que o Bento, ele, em algum momento, já se mostrou um goleiro com capacidade de fazer defesas que hoje ele aceita gols. A finalização do chute do Arik Ramírez contra o Bragantino era uma finalização que o Bento pegou não sei quantos em 2022. Os gols que o Bento toma no Atletiba, ele pegou não sei quantos em 2022. Ah, mas Thiago, tem a questão da não ida para a Europa, tem a questão da lesão. Isso tudo é verdade. Mas isso também não pode deixar a gente ser sincero que é um Bento que deixa a desejar. Um Bento que nessa temporada quase foi o goleiro mais valioso da história do futebol brasileiro. Propostas que se aproximaram ali quase dos 15 milhões de euros. E a tentativa do Petralha de manter o Bento até pensando na conquista da Libertadores, na conquista de um grande título, ela... Eu não vou falar que ela foi fracassada ou que ela foi errada, mas ela não teve o retorno esperado, porque o Bento pré-lesão, o Bento pré-propostas, era um craque, era um cara que fazia diferença, era um cara que desequilibrava a favor do Atlético. Ah, Thiago, hoje o Bento não desequilibra a favor do Atlético? Não. Mas isso significa que o Bento é um goleiro ruim? Eu vou reforçar que não. É um grande goleiro. Eu acho que o Bento é o melhor que a gente teve nos últimos anos. Em relação a Santos, em relação ao Everton. Mas algumas estatísticas aparecem e a gente se preocupa. O Bento, por exemplo, é um dos goleiros que menos faz defesas decisivas na Série A. A gente está falando de um goleiro que, na hora de decidir, ele vem sendo um dos menos decisivos entre os 20 clubes da Série A. E a gente tem certeza que tem goleiros inferiores ao Bento. Então, eu acho que nessa reta final de temporada do Atlético, faltou o Bento. Mas o que não significa que ele estar na seleção não faz parte de um processo de reconstrução da seleção. E, para mim, é o goleiro mais talentoso que a gente tem com projeção de futuro. Para mim, o Bento é melhor que o Perri. Para mim, o Bento é melhor que o João Paulo. Ah, mas pode aparecer um goleiro a qualquer momento e ser melhor que o Bento? Pode. Mas hoje, em questão de projeção, em questão de potencial, eu acho que ninguém se aproxima do Bento. Sendo bem sincero com vocês, acho que ninguém se aproxima do Bento. Ah, mas Tiago, o que isso significa? Isso significa que o Bento, na seleção, ele vai ter uma experiência foda. Ele vai estar ali com o Alisson, ele vai estar ali com o próprio Perri, com os preparadores de goleiros da seleção. E isso vai trazer para ele uma bagagem muito relevante. Acho que, até pensando em questão de mercado, o fato dele ser convocado para a seleção brasileira, eu acho que, de alguma forma, potencializa o valor dele. Acho muito difícil jogar, né? Você tem o Alisson claramente como goleiro, como goleiro principal da seleção, com toda a justiça e todo o merecimento do mundo, mas, fico feliz pelo Bento, reforço. Eu acho que a gente está vendo um processo de uma construção de um goleiro. A gente está vendo a construção de um jogador, não é um jogador pronto. E o fato de ser a construção de um jogador, eu acho que traz um sinal de qualquer coisa que potencialize ele é muito bem-vindo. Qualquer detalhe que transforme o Bento num goleiro melhor, acaba sendo muito bem-vindo. Então, acho que, de alguma maneira, a gente tem que se apegar nisso. É muito bom ter um representante na seleção. É muito bom ver um garoto batalhador como o Bento na seleção. E torcer para essa convocação também ajudar o Bento, nas quatro rodadas finais, voltar a ser um goleiro decisivo. Está muito difícil a vaga na Libertadores, mas só de ter o Bento fazendo atuações como ele fez contra o Bahia, que ali foi uma atuação do velho Bento, eu acho que a gente já ganha e ganha muito. Valeu, pessoal? Então, assim, o Bento é um goleiro de seleção ou não merece a convocação? Pelo momento, não sei se mereceria, mas por todo o contexto envolvido, é muito de seleção. Muito de seleção mesmo.